Eita pessoal, sejam todos bem-vindos, sejam todos bem-vindos, muita chuva graças a Deus aqui no loteamento, na chacra né, pessoal vocês viram o vídeo aí, eu ontem enchendo aquela coluna né aquela coluna estrutural ali no subterrâneo né, e eu já tirei, agora está chegando cedinho já tirei a forma dela, e vou estar mostrando para vocês como é que ela ficou, vou estar mostrando para ela para vocês como ficou aquela coluna estrutural, e se você ainda não viu aquele vídeo, o processo que foi para mim, para o nascimento, fazer aquela coluna, eu vou deixar aqui o link no primeiro comentário fixado daquele processo, daquele vídeo, se você não viu vai lá naquele vídeo lá, dá uma força lá para a gente para o canal né, visualiza, isso aí ajuda bastante a gente né, eu vou, vamos para lá, vou mostrar ela para vocês o resultado como ficou, só que primeiro eu vou descer mostrando, esse trabalho que a gente fez aqui ó, já estão todos prontos todos prontos, todos prontos, uma das coisas dos coqueiros, esperem aí, não corram do vídeo não, não corram do vídeo não para vocês verem a coluna estrutural, como ficou né, você que gosta de obra, que é amante da construção igual a mim e vocês verem o trabalho que foi, para fazer esta forma, vamos chegando nela agora nós temos coluna estrutural, pessoal na minha opinião ela não ficou 100% não, ela ficou 98% ela ficou uma falha, que eu vou mostrar para vocês só que essa falha que ela ficou era, como é que eu posso dizer, não tinha como não ficar não, agora foi muito pouco, aonde eu pensei que ela ia ficar uma falha, não ficou né mas olha como ficou a coluna estrutural fazendo aqui, com essa estalpa de guarda a boca já se quebrou toda, tirando e com essa daqui ó ficou uma coluna de 40 por 30, vou dar o giro aqui e vou mostrar para vocês verem a única falha que ficou na coluna olha, olha a situação ó ficou perfeita não, pinto perfeito só Jesus Cristo mas vou mostrar para vocês da onde ficou a falha na coluna está um pouquinho escuro um pouquinho escuro, mas aqui está normal, está normal vocês lembram que aqui no finalzinho eu mostrei lá no outro vídeo eu disse que talvez não enchesse aqui né ele encheu até aqui e o dedão e essa parte aqui já foi eu que joguei mas ficou top de verdade vou mostrar a falha que ficou tem muita gente que não mostra não pessoal, tem gente que não mostra não mas olha onde ficou a falha aqui ó no pezinho do canto ó ele não caiu daqui ó o suficiente não encheu e nem do outro lado ó só ficou aqui ó este este buraquinho aqui ó mas isso aqui praticamente não é nada nada, nada numa coluna dessa eu posso dizer que ela foi encheu ficou faltando aí 2% 90 e 9 98% a coluna ficou perfeita para quem acompanha para quem viu como era né o processo aí que era complicado de fazer esse reforço estrutural né e era mais difícil de encher né ela foi enchida aqui por cima né ó ainda tem um papelzinho no buraco ó onde foi enchida virar aqui ó para vocês verem mas ficou top de verdade bom aí em seguida eu vou pegar fazer um cimentinho forte e fechou ali né até os pinos dos negócios das travas do guarda-roupa da porta de fechar o guarda-roupa ficou dentro do concreto ali ó ficou top de verdade pessoal top de verdade não deixem de que você que não viu ainda vocês que viram que o vídeo graças a Deus hoje ele já amanheceu bem visualizado isso foi ontem mas vão lá assistam esse vídeo eu vou deixar aqui o link dele beleza vou dar só um giro aqui mostrando para vocês verem as belezas como é que está aqui né a fossa está do mesmo jeito ali ainda né ficou pronta né olha a paisagem pessoal olha que maravilha ficou o clima gostoso de se trabalhar em breve pessoal em breve não sei quando porque aí a gente já está com muita coisa agendada eu vou fazer um trabalho também aqui do outro amigo nosso aqui do outro PM André Lino é logo aqui né e essa semana lá embaixo lá embaixo essa semana ainda hoje é o que quarta-feira que eu estou gravando aqui essa semana eu ainda vou fazer um concerto lá na outra lá debaixo de Ramon aqui desse mesmo lado referente ao vento lembra do vento referente ao vento vocês lembram né e lá o negócio foi feito lá na entrada do chalé do meu amigo Ramon Silva Ramon Silva inclusive Ramon comentou lá no vídeo lá viu comentou até o finalzinho lá do vídeo eu boto pessoal assim umas inquietezinhas no final dos meus vídeos né só para mim observar aquelas pessoas deixa eu virar aqui para dizer aqui eu costumo todo vídeo meu todo não quase todo eu boto lá meus vídeos é de 10 minutos para baixo os vídeos que eu gravo maior são aqueles vídeos estreia para os final de semana né e geralmente eu coloco uma inquietezinha lá naqueles vídeos para saber aquelas pessoas que assistem que chegam até lá né que assistem meus vídeos né mas eu fico impressionado pelo tanto de seguidor que eu tenho o tanto de gente que eu tenho e as pessoas não chegam né e o pior que eu chego nos trabalhos das pessoas né aí agora eu vou ter que mudar o meu sistema de trabalho na plataforma né aqueles que eu vejo que eu sinto que eu sei que me prestigiaram me deram valor um vídeo até 10 minutos eu faço da mesma forma né aí não estou me reclamando não eu só acho interessante quando é um seguidor que é seguidor normal que ele só segue a gente ele acompanha ele pode entrar no vídeo um minuto e sair né que eles já estão nos ajudando nos prestigiando agora os companheiros nossos de plataforma eu tenho um canal Zé tem canal Maria tem canal eu visito ela e ela me visita e nós se deslê um ao outro é impressionante viu beleza esses vídeos aqui que eu gravo todos eles é menos de 10 minutos é recomendado pelo Youtube a gente gravar de 8 a 3 a 15 a 18 o Youtube gosta é melhor para para tudo né sobre a receita do canal para várias coisas e os parceiros de canal poucos vai eu nem digo nada nossos seguidores seguidor normal que eu sei que muitos vão mas aqueles que não vão hoje eu já fico feliz porque estão nos ajudando estão nos prestigiando mas os parceirão de canal se não tiver tempo é melhor nem ir pessoal nem ir aí eu chego eu olho lá a pessoa entra lá pessoa que tem canal que precisa da minha visualização e eu preciso da visualização boa noite meu amigo aí tem outros que entram no vídeo da gente Nascimento eita que trabalho topo mas não sei o que da construção é assim que eu posto o vídeo eu sei que aquela pessoa não assistiu né e esses mesmo que eu estou falando aqui agora eles não chegam nem até aqui nesse pé de limão esses que eu estou falando chega os meus mesmo agora eles não chegam até aqui o vídeo já está aqui 8 minutos vamos ver se eles vão chegar até aqui no pé do limão aqui se você chegou até aqui no pé do limão aí diz para mim beleza eu vou continuar aqui terminando até a minha média de 9 ou 10 minutos vou mostrar as goiabeiras mas eu quero ver se eles vão chegar no pé do limão aqui cheguei no pé do limão eu falo pessoal porque eu não vou ficar calado não eu chego eu falo mesmo para aqueles companheiros que nós temos que nós vivem no mesmo barco eu e eles vivem no mesmo barco né olha que maravilha olha pessoal eu vou mudar não vai ser mais o limão não vai ser a goiaba se você chegou até aqui nessa goiabeira digam aí para mim quantas goiaba tem nesse caixa aqui pessoal ó duas três olha que maravilha pessoal olha olha nascimento tirou três goiaba você gosta de goiaba bora quem chegou na goiabeira vamos dizendo aí vamos dizendo quem chegou na goiabeira digam aí eu estou para virar a câmera aqui eu não vou dar pausa no vídeo não do jeito que eu estou aqui vai manda eu mostrar aqui o cão chupando goiaba é isso aí pessoal é isso aí pessoal o meu vídeo já vou encerrar nove minutos de vídeo aí para os parceiros de de equipe né de canal dá para assistir um ajudando o outro né beleza fui tá tchau 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 tchau